Um andarilho caminhando por um deserto sente o sol escaldante como nunca antes. Você pode vê-lo de longe graças às suas roupas brilhantes. Seu capuz longo é coberto com papel alumínio, que reflete a luz do sol e o protege do calor. O chão é tão quente que as solas dos sapatos podem derreter. É por isso que as botas do andarilho são cobertas com material resistente ao calor. Um céu sem nuvens, terra estéreo e calor. Mas o andarilho não está no deserto. Ele está andando no fundo do oceano. Ele não sabe por que isso aconteceu, mas todos os oceanos da terra secaram. Isso aconteceu quase que instantaneamente. E mesmo as maiores mentes do mundo não sabem por que. O andarilho sabe apenas uma coisa. Quando isso aconteceu, sua família estava do outro lado do oceano. Por vários meses, ele tem viajado por essa terra sem vida. E ele não vai parar até encontrar a sua família. A paisagem ao redor é espetacular. As pessoas finalmente descobriram os segredos das profundezas do oceano. O fundo do mar consiste em enormes cadeias de montanhas e vulcões. Eles adormeceram para sempre depois que a água desapareceu. Além disso, existem enormes trincheiras que levam às profundezas inexploradas do planeta. Foi preciso construir pontes para cruzar as enormes rachaduras no solo. Mas a maior parte do fundo do oceano é de planícies. Sem limites, sem vida, sem misericórdia. O andarilho está atravessando um enorme desfiladeiro. Uma vez, ele fervilhava com vida marinha. O homem coloca uma máscara de gás, mas não por causa de uma tempestade de areia. Muitos peixes e outros habitantes marinhos viviam nesses desfiladeiros. Agora, tudo o que resta é um cheiro terrível. O andarilho passa por enormes esqueletos de baleias. Entre eles, ele percebe barracas sujas. As pessoas estão se escondendo lá do calor. A temperatura na área é muito mais alta do que no deserto do Saara. Uma das principais funções do oceano era distribuir o calor por todo o planeta. O sol emite calor e radiação. O oceano absorvia essa energia. Muitas correntes eram quentes e carregavam esse calor ao redor do mundo. A água esquentava no Equador. Depois, evaporava e se transformava em nuvens. Quando o ar quente subia, puxava o ar mais frio de baixo. Isso permitia que a energia fosse distribuída uniformemente. Em palavras simples, o oceano esfriava os lugares quentes e levava calor aos frios. Agora não há nada disso. Todos os dias, o sol queima o Equador e seca o resto do planeta. O andarilho não chega perto das barracas. Ele está carregando o tesouro mais valioso do mundo e não quer que as pessoas o percebam. Os habitantes da Terra estão apenas tentando sobreviver. E muitos se esqueceram de algo como a moralidade. Felizmente, o andarilho ainda se lembra. Os pensamentos na família o ajudam a permanecer uma boa pessoa. Às vezes, isso complica sua vida. Como agora, por exemplo. Ao longe, ele vê uma jovem. Ela não parece bem. Não há ninguém por perto e o andarilho decide ajudá-la. De sua mochila, ele tira uma coisa que vale mais do que todo o ouro do planeta. Uma garrafa de água. A garota toma alguns goles, mas em vez de agradecer ao andarilho, ela começa a gritar. É uma armadilha. Seus cúmplices aparecem de lados diferentes. São saqueadores. Eles vão levar tudo. O andarilho foge. Ele não come há vários dias e suas forças estão acabando. Ele não conseguirá continuar por muito mais tempo. Os saqueadores estão se aproximando dele. O andarilho joga a garrafa. Seus perseguidores correm para pegar a água como loucos. Eles se esquecem do homem e lutam entre si pela garrafa. As chances de sobrevivência do andarilho diminuíram bastante. Ele poderia fazer essa garrafa durar pelo menos vários dias. Além disso, ele também perdeu muito líquido por causa da corrida. No início, não havia pânico por falta de água. O oceano secou, mas suas águas eram salgadas de qualquer maneira. As pessoas ainda tinham os mares, lagos e rios. Mas o problema é que o oceano os alimentava. Quando a água do oceano evaporou, formou nuvens. Essas nuvens se moveram por todo o mundo e encheram os lagos e rios com chuva. Agora, quase não há nuvens. O sol começou a aquecer muito mais a terra. Lagos e mares secaram assustadoramente rápido. Naquele momento, o verdadeiro caos começou. O sol está se pondo no horizonte. O pôr do sol está próximo. Já não está tão quente. O andarilho exausto continua andando. Ao longe, ele percebe algo que o faz parar, pega uma pequena pá e começa a cavar rapidamente. Não é abrigo ao redor, apenas uma planície. O andarilho acelera. Caso contrário, pode ser tarde demais. O poço está finalmente pronto. O homem pula e cobre a cabeça com um manto. Alguns segundos depois, uma forte tempestade de cinzas passa por toda a planície. As menores partículas de cinzas podem penetrar através das roupas e entrar nos pulmões. O vento é tão forte que pode derrubar qualquer um. Quando os oceanos secaram, o sol começou a queimar a superfície do planeta. Isso levou a grandes incêndios florestais. As chamas destruíram quase todas as árvores. Enormes nuvens de dióxido de carbono e cinza se formaram. Impulsionadas pelo vento, elas viajam pelo mundo e envenenam tudo ao seu redor. O andarilho está encolhido no poço enquanto um terrível furacão passa por cima de sua cabeça. Ele pensa na família e adormece lentamente. O frio acorda. O ar frio o gela até os ossos. Agora já é noite. O andarilho sai do poço e se encontra sob estrelas brilhantes. Assim que a água secou, quase todas as nuvens desapareceram. As fábricas pararam de funcionar. Os carros deixaram de emitir dióxido de carbono. Graças a isso, os cometas e as estrelas mais distantes podem ser vistos no céu. O andarilho já os viu mil vezes, mas ainda não está acostumado com essa imagem de tirar o fôlego. É como se estivesse olhando para o céu através de um telescópio. Uma rajada de vento gelado traz o andarilho de volta à realidade. Ele não sobreviverá à noite se não encontrar um lugar mais quente. Antes, as noites eram mais quentes graças à energia do oceano. Agora, assim que o sol se põe, as temperaturas caem drasticamente. O andarilho precisa se mover para se manter aquecido. Ele começa a andar mais rápido. Logo, percebe algumas luzes à distância. Provavelmente são outros saqueadores. O andarilho vai mais para dentro do vale. As estrelas e a lua iluminam o seu caminho. Infelizmente, ele está ficando sem energia e tira uma barrinha de proteína do bolso. Mas ele precisa de pelo menos um pouco de água para comê-la. Para digerir os alimentos, seu corpo precisa de líquido. Se o andarilho comer a barrinha, ficará com mais sede. Ele não consegue andar e cai no chão. Então, verifica os bolsos e encontra um pequeno tablete de querosene. Ele o acende com um palito de fósforo. Uma pequena chama o protege do frio. Para se distrair da sede, o andarilho pega um velho MP3 player que carregava durante o dia usando os painéis solares da sua mochila. O homem coloca os fones de ouvido. A música clássica o acalma. Ele está deitado no chão, ao lado do tablete em chamas. Ele precisa ganhar forças para continuar sua jornada amanhã. É de manhã. Em uma hora, o sol começará a queimar o chão novamente. É fundamental encontrar água enquanto ainda tem algum tempo. O andarilho inspeciona a área e percebe um ponto onde o solo é mais escuro. Anteriormente, ele trabalhava como agrimensor. Ele dá alguns passos e toca o chão. Parece fresco. Há uma nascente subterrânea aqui. Ele começa a cavar. O chão está ficando molhado. A água começa a brotar do solo. O andarilho enche suas garrafas vazias. As coisas não parecem tão ruins. Está ficando um pouco mais difícil respirar a cada novo dia. No passado, o fitoplâncton e as algas produziam até 70% de todo o oxigênio do planeta. Mas não mais. Vários dias se passaram. O andarilho fica sem água e comida novamente. Felizmente, não por muito tempo. Ele agora está andando entre enormes navios afundados. Ele vê porta-aviões modernos, transatlânticos e até antigos barcos piratas. Ao longe, ele avista enormes montanhas. Os topos dessas rochas são o que costumava ser chamado de costa. O fundo do oceano está acabando. Os pensamentos sobre se encontrar com a família lhe dão mais força. O homem chega ao topo e se encontra no meio de uma cidade em ruínas. Ela está vazia. Para onde foram todas as pessoas? Onde está minha família agora? O andarilho se pergunta. O homem caminha pelas ruas abandonadas e encontra um senhor de idade. Ele diz que quase todas as pessoas que moravam aqui deixaram a cidade e foram para a Antártica. O andarilho tem um novo objetivo. Ele vai chegar ao continente gelado, seja o que for. Ele vai reencontrar sua família. Ele vai chegar ao vivo. Obrigado.